Eu já vi, eu já sei O que vou dizer, gente, como eu? Quem questionou seu nome? Sua vontade, mistério Quero entender Posso perder Fui entender Eu acho que muitas vezes você esquece E a gente não consegue E um dia vai ser assim Por favor, me dá de ver Eu já vi, eu já sei O que vou dizer, gente, como eu? Quem questionou seu nome? Sua vontade, mistério Quero entender Como posso viver Sem entender Eu acho que às vezes você esquece E a gente não consegue E a gente não consegue Sem dúvida Sem dúvida Eu acho que até mesmo Eu acho que às vezes eu vou ver Eu acho que às vezes você tem Eu acho que às vezes eu vou ver Eu acho que às vezes você vai ver Depois de mais sair Obrigado.